A natureza, a natureza é linda. A natureza, a natureza é a natureza caminhando aqui no lago. A volta do lago é maravilhosa. Você dá a volta caminhando e deslumbra o sol e você vai ver a natureza. Fazer uma caminhada aqui, além de ser muito prazeroso, ainda tem toda a natureza pra você. Pra você vislumbrar. É a caminhada, caminhada e vendo não só o pôr do sol como a natureza. Tudo aqui é muito lindo, gente. Aqui está os coqueiros que eu falei. E aqui está o querido pôr do sol. Muito maravilhoso, gente. Maravilhoso. Toda a volta do lago. Eu estou filmando pra meu canal, viu? Aqui está a natureza, os coqueiros e as pessoas passeando pelo parque com o lago em Duartina. natureza, lago, coqueiros e pôr do sol com o canto dos pássaros no entardecer deste domingo.